Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, onde iria chegar? E se você soubesse que você, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra mim? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Se querer é poder, tem que ir até o final. E se escolher, ser ou não ser? Ei, brothers!